Olá, hoje é quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Obrigada pela sua audiência nas redes sociais, continue acompanhando aqui com a gente. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Mais de 3 mil pessoas foram vacinadas contra a covid-19 nesta terça-feira em Uberlândia. Operação Tapa Buracos atende 29 bairros na última semana. Escola Nacional de Defesa do Consumidor oferece cursos gratuitos. E ainda a prefeitura promove palestra online gratuita sobre o janeiro branco. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente. Nesta terça-feira, dia 25, foi dia da vacinação de dose de reforço. Já são mais de 205 mil doses de reforço aplicadas aqui na cidade. Na terça, a vacinação contra a covid-19 aconteceu no UTC e no Centro Municipal de Cultura. Seguindo todas as medidas de biossegurança, foram imunizadas 3 mil 832 pessoas pelas equipes do programa de imunização, com a dose de reforço para maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose até o dia 11 de setembro e também os imunossuprimidos graves. A Prefeitura de Berlândia dará sequência ao cronograma de vacinação de adultos e crianças até o dia 2 de fevereiro. A imunização dos adultos acontecerá em dois pontos, no UTC e no Centro Municipal de Cultura. Já a vacinação das crianças acontecerá em 16 salas de vacinas aqui da rede municipal, exclusivamente no horário agendado para o local escolhido no momento do cadastro. Então é importante que você cadastre aquela sala de vacina que fique mais próxima da sua casa para poder levar as crianças, né? O processo de vacinação das crianças é diferente. E o novo cronograma prevê a convocação de 36 mil pessoas que foram cadastradas no portal da Prefeitura e que estão aptas a receberem as doses. Nossa, pra mim hoje eu vou sentir muita alegria. Acordei muito feliz, inclusive. Estou muito grata a Deus. E sim, tomei todas as doses no dia exato, no dia certo, sem titubear, sem ter dúvidas, porque vacinas salvam vidas. É isso aí. Todas as informações você encontra no portal da Prefeitura. Mudando de assunto, a Operação Tapa Buracos atende 29 bairros na última semana. A Operação Tapa Buracos já aplicou mais de 2.500 toneladas de massa asfáltica em Uberlândia neste ano, o que equivale a aproximadamente 5 mil buracos tapados. Os serviços de reparos na pavimentação foram feitos em vários pontos da cidade, seguindo o cronograma da Secretaria Municipal de Obras. A pasta prepara esse cronograma diariamente, a partir do mapeamento de ruas e avenidas e também das solicitações dos moradores. Só na última semana, 29 bairros foram atendidos, como por exemplo, o bairro Daniel Fonseca, Fundinho, Lagoinha, Bom Jesus, Martelena e Roosevelt. A Secretaria Municipal de Obras tem duas equipes próprias que realizam o serviço de segunda a sexta e quatro equipes terceirizadas, que continuam realizando o mesmo serviço simultaneamente. Na época da estiagem, embora seja comum a redução na demanda, as equipes continuam trabalhando para atender a população. Já no período chuvoso, os trabalhos se intensificam e, graças aos investimentos feitos recentemente pela Prefeitura, é possível aplicar a massa asfáltica até mesmo durante o período de chuva, devido ao material com essa finalidade específica. Em casos de chuvas fortes que acabam danificando o asfalto, são adotadas medidas diferenciadas. A equipe de conservação de vias urbanas é direcionada para fazer a limpeza e as remoções necessárias com a ajuda da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Para solicitar o trabalho na sua rua, em algum local que você acha que é necessário, que precisa da Operação Tapa Buracos, basta entrar em contato com o Serviço de Informação Municipal, o SIM, que funciona de segunda a sexta, das sete horas da manhã às sete horas da noite. O telefone é 32-39-2800. Escola Nacional de Defesa do Consumidor oferece cursos gratuitos. O PROCON de Uberlândia convida a população a participar de uma ação importante de educação financeira. A Escola Nacional de Defesa do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu neste mês as inscrições para 20 cursos voltados ao direito do consumidor e relações de consumo. Os cursos são gratuitos, tem cargo horário entre 20 e 60 horas e também as pessoas poderão fazer a matrícula até o dia 7 de fevereiro. Os interessados precisam ter mais de 16 anos e acesso a um computador com internet para assistir às aulas. Todas as pessoas que participarem vão receber o certificado digital pela UNB, a Universidade de Brasília. De acordo com o superintendente do PROCON de Uberlândia, os cursos ajudam no entendimento do consumidor sobre hábitos de compras e noções de educação financeira. E para se inscrever, basta acessar www.defesadoconsumidor.gov.br. Agora vamos falar de saúde mental. O webinário alusivo à Campanha Nacional do Janeiro Branco, promovido pela Secretaria Municipal de Administração e Escola de Governo da Prefeitura de Uberlândia, contou com a participação de vários servidores e convidados na noite desta terça-feira. O objetivo do encontro foi despertar a atenção para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. O evento contou com palestra do psicólogo, escritor e idealizador da campanha Janeiro Branco em todo o país, Leonardo Abrão. Durante o evento, o debate foi mediado pelo analista de perfil comportamental Gustavo Mendes. O Janeiro Branco é uma campanha que tem como objetivo chamar a atenção para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional, tanto das pessoas quanto das instituições humanas. O movimento se dá no mês de janeiro, por ser o primeiro mês do ano, que culturalmente muitas pessoas fazem um balanço das suas vidas neste período. A ideia é que esse movimento leve as pessoas a pensarem neste mês como uma folha ou uma tela em branco e se sentirem inspiradas a escreverem ou reescreverem as suas próprias histórias. Interdição de trânsito no centro para manutenção do DEMAI. O Departamento Municipal de Água e Esgoto informa que realiza hoje, nesta quarta-feira, até às duas horas da tarde, uma interdição total do trânsito na rua Santos Dumont, no cruzamento com a Avenida Floriano Peixoto, no centro da cidade. A intervenção é para que seja feita manutenção na rede de esgoto. Os motoristas, então, precisam ficar atentos quem for circular pelas imediações. Fique de olho aí que acontecerá essa interdição. Edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura, Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Um ótimo dia para você e amanhã eu estou de volta. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.